Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hard Power Plus e por enquanto tá tudo de boa né mais ou menos né eu tô com um déficit de novo aqui de material gastei muita rocha rocha ígnea gastei rocha ígnea para caramba pensei que ia gastar tanto assim não mas olha eu tô com quase 20 toneladas de isolante já e ainda tem duas toneladas de isorresina não tô conseguindo processar a impressão minha será que eu vou meter outra forja molecular ó ainda tem o 271 unidade canis vai faltar caniço né tem que plantar tem que plantar caniço tô sem dreco vamos ver como é que tá minha água poluída aqui é mal tá dando para a pimenta e vamos fazer o seguinte vamos voltar lá no em queimagem para resolver o problema deixa eu ver como é que tá lá em catingudo falar nisso eu acredito que está tudo 100% aqui né Qual a temperatura do magma que tava aqui ó ainda tá em 1.283 graus gente essa temperatura que ela pode chegar até 125 tá enquanto ela tiver não chegar a 125 eu ainda tô produzindo energia aqui e isso demora muito para acontecer mas muito mesmo e não é para vocês terem ideia isso aqui demora para acontecer isso tem 600 600 mil só quilos aqui de rocha ígnea e tá 1200 graus lá em top árido eu coloquei 3 milhões de quilos aqui ó eu coloquei 3 milhões de quilos aqui e tava 1500 graus ó tá 1490 agora muita muita energia para rolar aqui ainda vamos fazer o seguinte é foguete de extração como é que tá a situação eu preciso levar a isolante né eu vou dar uma trabalhada lá deixa eu colocar aqui os armazenador de volta o pior que eu não tenho praticamente nada de material de construção para levar né rocha ígnea eu tenho um pouco ali tenho 28 toneladas de cerâmica levar essa cerâmica vai levar essa cerâmica e levar um pouco mais de comida né não sei se um milhão de barrotônia é o suficiente não vou pegar lá mais um pouquinho quanto eu tenho de barrotônia disponível fez bagunça eu tenho de barrotônia temos 800 mil onde é que tá esse aqui ó ó tá aqui ó o barrotônia é foguete tá oito mil só o alface sacarose chapavista cadê o e cadê esses 800 mil de barrotônia está aqui do lado aqui vou ver lá pra dentro certo e aqui vamos tirar o não controlado né eu vou levar umas 10 toneladas de isolante o isolante 10 tonelada 10 toneladinha que eu preciso fazer um cano específico lá de isolante né e aqui pode trazer toda a cerâmica eu vou subir 10 tem problema não mijar mijar no no gerador quanto de oxigênio aqui ó tem um um tubão aqui de 600 kg aqui dentro tem mais 1300 kg de oxigênio armazenado de água pressurizou de novo 13 tonelada de água é o suficiente eu vou lá só para resolver um problema só pô apesar que não vai ser rápido lá né a resolução do problema lá não vai ser tão rápido assim e já observando lá como é que tá a situação bom entrou no vácuo de novo isso vai ser de muita ajuda para mim tem sal líquido aqui mais sal aqui eu vou ter que tampar essa parte de trás o vapor tá quente demais mano nossa muito quente esse vapor aqui bom aqui tem bastante material de construção né eu posso abrir tudo isso aqui aqui travou as turbinas aqui tá beleza tá bom nós estamos trazendo cerâmica de 10 em 10 kg pô sacanagem essa olha tem isorresina aqui dentro não sei como é que veio parar aqui mas tem vambora vai tá bom 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 pode chamar todo mundo quem tá morrendo de fome pode chamar todo mundo cadê tripulação é tem três trajes pedindo entrega aqui tem vidro 5 toneladas tem plástico não tem plástico eu gastei tudo lá no e falta a gente ainda não falta ninguém tem oito e vambora eu perdi minha minha configuração aqui do foguete é control 1 né 3 fizeram bagunça é que o foguete tá travado no chão peraí que eu já vou liberar e como é que tá o oxigênio líquido aqui nem conferir né 180 só dá para ir não dá para voltar para abastecer aqui rapidão aí tá vindo de novo o oxigênio líquido e liberar lá dentro o ancorado e senão eles vão ficar mijando aqui no chão ficar estragando tudo ia ter colocado para abastecer já né esqueci completa peraí quanto é que eu tenho falar neste petróleo lá dentro faltando dois trajes aqui e não tão aqui como é que tem oito duplicantes aqui dentro e seis trajes só uma mágica aí a fazer mais dois aqui então e dentro eles conseguem fazer tem um material aqui ué eu tirei o ancorado e os banheiros continuaram travada que sacanagem ver como é que tá lá fora 365 e já dá para ir e voltar né 450 cabe tá bom vambora abastecido simbora e mudar vamos lá em queimagem resolver esse a última pendência e tá no automático né e já que não tá aí eu tirei porque ele não tava ele tava marcando como não tava abastecido né e tchau beleza agora vamos ver esse vulcão e falta sete ciclos para ele voltar beleza em marcelo a temperatura aqui dentro 370 e pouco e como é que eu vou resolver isso aqui eu preciso tirar esse gás ácido daqui eu acho que eu não tenho mais nióbio mas tem termita não tem nióbio mas tem termita tirar esse gás daqui de dentro assim eu descontrói esse aqui constrói outro bloco aqui traz para cá um pior que não tem jeito eu sou obrigado a deixar aqui dentro no vácuo fazer assim logo que aí já pimba 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 e pimba é aqui galera o negócio é aqui agora concentrar aqui enquanto eles vão para lá a energia pode puxar daqui assim e assim pode ligar tudo tem problema jogar uma garrafinha de nafta ali né move ela para cá já joga essa aqui também esse barulho da turbina embaçado né quando ela não tá funcionando para desligar as duas move essa outra nafta para cá fazer essa aqui mano a bomba de gás foi feita de aço vamos lá vamos fazer aqui a troca do material então change material e order aqui também aqui também e aqui também não faz sentido né desconstruir e depois fazer a tarefa de construção eu não acreditei quando eu vi que eles fizeram isso e desliga esse inferno consigo limpar aqui dentro tudo com esses dois eu posso manter que são de Nióbio que eu não tenho Nióbio para arrumar eles né e joga tudo lá para fora e talvez derreta isso aqui ah não eu fiz de eu pensei que já fez de plástico mas não fiz não fiz de plástico mesmo que já já vai derreter quanto falta para esse vulcão voar da tempo seis ciclo da tempo tranquilo pô lá chegaram lá ixi Maria tá nem na metade caramba 1.1 ciclo daqui até lá com o boost de velocidade né claro aí eu cliquei no pacote não o pacote não pô é a não 1.1 mesmo colocar uns armazenadores aqui para limpar essa área é que eles estão vindo pegar já as coisas né quatro bomba aqui dentro mano área desse tamanho confinada limpa rapidinho aqui tem dois tipos de gás diferentes né pois está demorando um pouco mais mas é que é no máximo os dois ciclo para para deixar no vácuo trazer para cá essas coisas que tá ali no chão e para quem não sabe esse simbolozinho fica aqui em cima aqui tá quando você marca o coletar somente ó tá vendo você marca coletar somente ele fica marcado com esse símbolo em cima aqui eu não vou utilizar ele como armazenamento comum onde é que tá o foguete lá 0.7 beleza poderia adiantando alguns blocos aqui já é que quanto mais aberto eu deixar aqui no momento é melhor acho que eu vou dividir isso aqui vou puxar esse aqui para baixo e assim e fazer dois aqui que esse aqui tá tirando praticamente só gás ácido é o vapor que tá pressionando e aí eu deixo esses dois aqui de cima tirando só vapor é que no final das contas vai dar na mesma faltar 0.4 vamos voltar na cena do crime criminoso sempre retorna a cena do crime já ir preparando aqui a água né pegar a água aqui debaixo aqui debaixo aqui ó já vou me preparar já agora na verdade dá um pires aqui não 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 para cima e aqui ó fazer essa água já vim para cá já mas não agora né fiz um cano aqui que não tem nada a ver aqui é uma pontezinha aqui certo deixa eu ir acumulando água ali para mim e isso aqui é a água do do trigo das neves tá e eu não tenho nenhum de poma tô com 20 toneladas de trigo das neves alguém tem dúvida aí se vai faltar falta se eu parar né mas ainda dura muito tempo se eu vou parar aí deu certo tá certinho já que vai chegar o foguete lá ao mesmo tempo que eu vou conseguir mexer aqui eu nem sei como é que eu vou resolver o problema lá tá faço ideia do que eu vou aprontar lá quanto falta aqui cinco ciclos tá agora vamos lá em queimagem que o foguete vai pousar chegou bem na hora ó caramba e aí vai encher aqui embaixo de novo de óculos carbono né e mais uma quantidade baixa e pera aí eu não quero que vocês desçam aqui outro semana como é que eu vou resolver isso aqui agora e eu preciso garantir que esse gás ácido aqui não saia daqui esse sal que tá líquido aqui eu não posso deixar ele ficar abaixo de oitocentos graus no caso aqui ele tá 1409 tá beleza então esse sal aqui eu posso secar e esse sal aqui eu posso secar eu não faço ideia como é que eu vou resolver isso aqui também como é que tá as tubulações aqui para eles não não fazer caquinha aqui né deixa eu desconectar aqui e esse aqui era todo meu sistema de resfriamento seca aqui o problema todo foi aqui ó o problema foi aqui caramba chegou a entrar gramas ainda aqui de dióxido de carbono trocar aqui eu consigo consertar essa bomba mais rápido né porque aí eu deixo no vácuo de novo eu não tenho como entrar aqui ó aqui é muito quente aqui é sem chance deixa eu até desabilitar o reparo aqui tinha nióbio aqui em cima ainda ah tá 25 toneladas 30 toneladas de nióbio aqui ó beleza tenho bastante material para trabalhar aqui deixar as bombas trabalhar certo deixa as bombas deixar aqui no vácuo de novo antes de ir embora eu não posso esquecer de resolver esse probleminha do de lançar o foguete para não eu acho que estragou aqui também é não teve jeito foi a pegada foi aqui ó eu preciso trocar isso aqui para isolante ó e esse cano aqui que sai da bomba aqui ó ele vai até aqui como isolante ó isso resolve tudo depois ele pluga aqui ó pronto é isso que eu tô falando não faço ideia como é que eu vou entrar aqui para eu deletar esse vapor eu teria que construir alguns blocos né deixa eu pensar um pouco mais que eu vou fazer aqui vamos voltar lá e resolver logo aquele vulcão é beleza no vácuo só desconstruir e desmonta aqui essas bombas tudo já vai fechando aqui pode ser bloco de tungstênio eu tô colocando eu os blocos tá porque senão ele vai escolher o bloco e pode ser que eu não goste do bloco que ele escolheu trocar isso aqui logo para termita né ou pra aço pra aço na verdade não tá deixando trocar para o aço e cancelar primeiro é tem que cancelar e essa daqui pode trocar também para aço e o super resfriador também vai virar aço aqui vamos lá deixa eu colar aqui a blueprint bimba tem que ver só o que vai ficar errado aqui deixa eu ver o cano aqui por enquanto tá beleza ok ok e não vão ficar presa aí já ficaram é foi isso mesmo que aconteceu lá no outro asteroide né a placa de condição térmica foi construída provavelmente de plástico quero ah não entrou um vapor aqui de novo que é isso que aconteceu aqui eu perdi o e será que foi temperatura não ai saco a nafta desceu aqui ó aí pronto deixa eu colocar a bomba aqui eu tenho água e aí já me lascou né porque falta quanto que o volcão voltar agora 3.8 não dá até e aí eu odeio ficar pausando mano é isso aqui não vai dar certo bom como tem duas saídas vai dar certo fica uma saída para cada um bomba de gás bomba de gás liga aqui liga aqui não pera aí não constrói ainda não que deu ruim aí gente tem que tirar esse vapor daí de dentro é aqui dentro tem que ficar no vácuo tá lá de fora é tranquilo não é parte dentro é tudo para ajudar a gente fez pronto só para deixar aqui no vácuo de volta placa de condição térmica de alumínio em tô chique ou não tô com essa outra bomba não ligou e agora ligou fechei aqui mas não era para ter fechado ainda acho que eu sei o que aconteceu a água que tá aqui dentro deve ter virado vapor e provavelmente foi o que aconteceu com a foi isso aqui que aconteceu e a água aqui dentro virou vapor e jogou lá por lá de lá a nafta aqui tá 228 graus pera aí deixa eu só terminar de deixar isso aqui no vácuo de novo tá vendo tá quebrando dentro cana água é só deixa eu fechar aqui só por favor depois você faz se quiser não vai dar tempo né vai virar vai virar vapor aqui vai bom se virar vapor aqui ele vai para cima é que aqui também é vapor pode ser que ele venha para o lado vai meu filho vai vai beleza microgramas deu bom deu bom vai ter pouco aqui aqui embaixo tá quanto já começou a deletar já eu acho vamos ver aqui gás 1 a droga o vapor veio para cá filha da mãe sabia mano tava na cara que isso aconteceu eu sou teimoso sou teimoso vamos tirar essa água daqui plugando ela aqui ó e desplugando aqui ó ficou água ali dentro ela não subiu porque não tem um lugar para mandar ela né puxar ela para cá isso 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 sai daí aí pronto tá bom beleza pode cair aí não tem problema aí você não me atrapalha isso de ter feito isso antes né era tão fácil fazer agora tem que esperar entrar no vácuo de novo e tem uma bolinha de água aqui dentro desse cano ela não vem mas ela tá noventa e dois graus e essa não tem problema em vez que o jogo não quer ajudar você não viu TV você vai passar uma raivinha aí agora vamos lá em queimagem bota aí fica no vácuo como é que eu vou resolver isso aqui é então gente não tem jeito para resolver isso aqui eu preciso deixar no vácuo de novo e não faço ideia como é que entrou vapor aqui ó é isso que eu não tô entendendo até que se eu vier por aqui por baixo e o vapor tá quente para caramba eu colher as placas aqui vou colher as placas não não faço ideia como é que eu vou resolver isso aqui e não me parece inevitável que eu vou ter que abrir para mandar para esse vapor ir embora por aqui ó me parece inevitável é então eu vou abrir eu vou fazer o seguinte eu acho que acabou o material aqui ó abre aqui e abre aqui ó deixa eu secar aqui não vai dar ruim aí pronto e aí vamos escavar agora aqui e aumentar a área de saída aqui do e aí eu tento fechar essa parte de cá tento não né fecha essa parte de cá e deixa o vapor subir deixa o vapor subir no caso eu fecharia aqui ó eu não preciso vir para cá mais mas aqui ainda não ficou totalmente no vácuo aqui né esperar um pouco ainda tá bom vamos lá vamos voltar lá é isso mesmo vou ter que fazer aquilo ali tá ó acho que já tá no vácuo já em eu acho que eu consigo vir aqui macetosamente trancar aqui que aí eu não preciso esperar ficar totalmente no vácuo se eles construíram isso aqui e tira essa termita daqui né mano caramba ainda tem gramas aqui em cima estranho né é que a bomba não deixa passar né o cara fez a entrega em vez de isso essa termita vai ficar aí mesmo tô nem aí ou não alguém veio pegar né só porque eu cancelei ó se liga eu cancelei ó que o duplicante vai fazer vamos ver vamos ver se ele é malandrão é ele é malandrão faz essa aqui vixi incapacitou e rapaz capacitou por que ah tá desligado as macas salva o menino ali pronto ah mano entrou vapor aqui de novo velho esse jogo tá de sacanagem comigo toda vez que eu tento fechar o negócio porra era só ter fechado e aí eu parava as bombas já e já era mas não tem que me ajudar né o jogo né aqui ó o que que tá acontecendo ó é isso aqui que tá acontecendo ele tem que pegar material pra construir sendo que tá lotado de rocha ígne aqui ó e aqui eu já vou desconstruir isso aqui ó fazer duas escadas aqui senão eu vou ficar preso essa parte aqui eu posso só ignorar esse lado aqui ó eu tiro esse cabo daqui ó e esquece esse lado aqui deixa eu ver como é que tá lá tá difícil o negócio tá difícil aqui vou falar pra vocês ah tá a nafta aqui de novo zoou difícil difícil o que que fez essa nafta sair daqui vai saber deixa eu ver como é que tá aqui embaixo aqui se deu tudo bom deu bom deu bom tá tranquilo tá tranquilo temperatura do magma ainda 1462 e as turbinas torando aqui tá tá vendo a temperatura do vapor já deu uma uma baixada tá vendo tem turbina aqui desse lado aqui que já tá já mas tá bom tá bom assim tá bom porque desse lado aqui tá 200 e pouco porque a condutividade desse lado tá maior né lembra que eu falei das placas aí tá vendo as placas tão fazendo o trabalho delas aqui isso aqui é água onde vem essa água que estranho deixa eu fechar aqui pingou água lá de cima não sei como pingou aqui podia ter me zoado tudo né mas deu bom por enquanto tá tranquilo o jeito que ficou aqui não me atrapalha tá aqui é só só não deixar virar vapor né aqui em queimagem tava desconectada a bateria não é que sacanagem tá faltando energia lá dentro deixa eu ver se resolveu lá aí agora sim agora resolveu tá pingolando a energia o tempo inteiro aqui secar aqui vamos lá é aqui que eu ia fazer ah tá vou colocar um bloco aqui ó assim e depois que aqui ficar no vácuo eu fecho esse lado aqui pra gente poder liberar esse vapor e fazer ele subir porque eu já posso acessar isso aqui de outra forma né como é que a energia tá entrando aqui ó incapacitou salva o menino salva o menino tem que trocar a maca aqui ó sai daí rapaz sai daí não não é o Diogo quem é é o Joey aqui ó alguém vai salvar o rapaz ali eles tão ficando doente aqui dentro temperatura aqui né faltando oxigênio na cápsula vamos estourar isso aqui ó pode estourar acho que é porque ele tava faltando eletricidade não tava conectado pronto agora tem oxigênio pra vocês respirem não tava chegando no traje é top árido vamos ver como é que tá aqui a situação corrida contra o... mano não fica do vácuo esse negócio aqui ai não estourou ué e o vulcão voltou não adiantou nada né todo esse trabalho calma 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 que uma erupção dele não é o suficiente tá pra olha lá uma erupção dele não é o suficiente como tem pouco vapor aqui dentro ele não consegue liberar todo o material não chegou nem a pingar aqui ainda episódio complicado viu episódiozinho complicado isso abre aí pra mandar embora certo agora eu posso abrir é que se eu abrir aqui esse sal aqui vai me dar problema depois eu vou abrir aqui então fazer uma escada e aí eu desço ali embaixo ó tem mais sal lá embaixo isso desce aqui seca aqui eu preciso fechar aqui depois né ainda bem que ficou um bloquinho aqui de nióbio ainda bem aqui tem que esperar ficar no vácuo não tem o que fazer volta lá a gente vai mexer lá provavelmente só no próximo episódio deixa eu resolver esse aqui será que vale a pena aqui dar um caneco do Mauro aqui meu caneco do Mauro vai aprontar se eu fizer aqui entregou todos os materiais fez de termita aqui pode cancelar esses dois aqui as placas de condução termita também pode cancelar tá maluco eu acho que fez fez os trilhos de termita tá fez os trilhos de termita falei ai meu Deus fez tudo as placas né tudo não essa aqui fez de rocha ígnea que beleza eu acho que essa quantidade aqui não vai transferir temperatura tá então já vou fechar fecha aqui fecha aqui fecha aqui fecha aqui ah ficou no vácuo já aqui dentro ficou um pouco de vapor aqui ó eu consegui deletar ele tô de óxido de carbono e vapor mas eu acho que eu consigo deletar porra até que enfim consegui fechar esse troço pode desligar essa bomba essa também pode trazer água pra cá agora é onde é que tá a saída aqui ó tirar a ponte pronto pinga lá pinga lá isso espalha esse vapor bonito pronto aqui já já não tenho mais problemas já eu consigo acho que eu consigo tá deletar isso aqui eu posso usar até um bloquinho de cobre aqui ó acho que dá bom acho que eles alcançam deixa pingar deixa pingar a gente tem que ligar as turbinas de volta já tá conseguindo tirar o material lá de dentro aqui eu consigo deletar os dois gases e lá dentro vai ficar no vácuo desse lado aqui não teve né vácuo vácuo tudo vácuo aí beleza agora é só desmontar desmonta aqui e desmonta aqui resolvido resolvido esse aqui com o tempo vai derreter de novo tá esse cobre que ficou aqui ó na próxima erupção provavelmente ele já já derrete eita faltou material de novo certo esse negócio de só poder construir as paradas um material específico também eu vou te falar viu isso aqui vai por onde mesmo isso aqui desce aqui né é e vem pra cá acho que é isso cancela 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 essas placas de condução aqui feitas de rocha ígne aí sim contém de vapor aqui né tá bom já já é o suficiente pode voltar a levar o vapor a água lá pra baixo cancela aqui é aqui não pô não é aqui não é aqui ó desconecta aqui aí e agora tem que pôr pra girar aqui né ligar as turbinas de volta pra gente poder finalizar isso aqui pelo menos funcionando né é isso aqui desconecta daqui isso aqui passa a ser um cano só e volta a dar o giro pra resfriar tranquilo né passou aqui só 300 graus só o petróleo vai transferir toda a temperatura tá bom não tem problema não aí tá baixando 398 uma hora ele consegue deixa o menino deixa o menino trabalhar aqui é só fechar de volta e o vapor de novo o vapor escapou mano de novo a nafta escorregou aqui será que tem alguma coisa a ver com com o bloco embaixo ser de material eu acho que tem viu ser de material bruto né eu acho que tem alguma coisa a ver porque tá a terceira vez já pô fazer assim desse a nafta aí põe um bloco aqui né já que toda hora falha então vamos mudar pronto quero ver escapar agora temperatura é ele vai ter que baixar essa temperatura aqui em cima né então toda vez que tiver ele só liga se tiver acima de 80 graus é isso aqui agora é esperar tá esse petróleo aí deixa eu plugar ele aqui inclusive com uma ponte e aí a gente já repõe essa diferença que tá faltando assim ó opa vai pegar o calor lá de dentro Marcelo presta atenção põe aqui que aqui é mais seguro assim e aí próximo episódio é queimagem na veia né acho que até lá dá pra deixar esperar ficar no vácuo lá tá em quanto ah já tá em 100 microgramas já beleza essa bomba aqui por que que ela tá 20 graus será que foi tanto nióbio que eu que eu consertei não pode ser né não faz por que que essas bombas tão geladas 23 ponto 3 o que que tá acontecendo tá diminuindo a temperatura tá bom vocês tão vendo isso 20.7 rapaz não brinca com isso não eu acho que eu posso trancar já aqui né se eu trancar esse lado aqui e essa bomba aqui agora consegue deixar aqui dentro do vácuo vamos trancar aqui ó assim e pegar esse material pra mim ó você vai ficar preso aí zé ou deixa eu trocar isso aqui por uma porta pronto que aí eu só proíbo passar então vai é complicado complicado o negócio eu não posso abrir aqui ainda senão vai atrapalhar o meu vapor né meu vapor tem que subir vai vai obrigado pronto ninguém mais passa pra lá pode até trancar e agora é abrir e deixar o vapor subir certo estruturas abre aqui e abre e abre aqui né pronto certo a gente volta no próximo episódio quando isso aqui tiver no vácuo deixa eu abrir aqui que esse vapor aqui também tem que sair vai desmaiar né isso pronto aí beleza é claro que vocês vão ficar escaldando aí né vocês tão vindo consertar essa bomba aqui desativa aqui eu tenho que proibir eles de passarem aqui como é que eu faço isso tirando essa escada aqui ó não eles tão passando por dentro do magma eles são muito burros é tira essa escada aqui e essa aqui e tira essa escada aqui e essa aqui pronto agora eles não conseguem mais descer lá certo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio esperar isso aqui vai demorar um pouquinho né pra isso aqui ficar no vácuo né mas eu tenho que deixar pelo menos ficar uma quantidade baixa de vapor pra eu poder bombear né se ficar baixinho aí não me atrapalha a gente se vê no próximo episódio valeu falou oh tem capacitado aqui peraí pô tem que ver se tem maca pro menino é o Diego não tem ó tá vendo sai daí Gabriel fazer mais maca né qual que é é o Rodrigues aqui ó Diego alguém salva o menino ali deixa eu quebrar esses três aqui fazer mais uma maca o negócio foi feio aqui isso agora sim finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again